Qual o maior perrengue que você já passou ao vivo? Vários. Olha, eu já caí da cadeira. Eu já botei fogo na cozinha. O que é? Eu já, o liquidificador já explodiu pra cima. Eu já tive cachorro fazendo xixi nas minhas costas. Eu já tive, muitos, muitos. Você já, por exemplo... Como? O carro, o carro. O meu carro me atropelou. Aquilo foi seríssimo. O que é isso? Não só quero esse assunto. Seríssimo, senhor. Toma o meu mais aqui. O seu programa vai ao ar às nove da manhã. Então você acorda? Eu acordo quatro e meia. Lava a cabeça quatro e meia da manhã? Todo dia. Mas nunca? Falou assim, ah, quer saber, gente, hoje eu vou sem banho, porque, cara, ninguém vai saber. Não, porque senão não acorda. E você toma café da manhã antes de tomar café da manhã? Não, eu tomo café da manhã aqui, quando eu chego. Aí já vim, já cheguei e tal, aí faz lá uma coisinha. Por exemplo, já que uma vez provou uma comida de alguém, deu só uma cuspidinha pro lado e falou, que delícia, nossa, que boa comida. Não, quando tá ruim eu falo mesmo. Mas já pensou, alguém faz uma receita, hoje a receita é tal, tal, tal. Você pensa grandes merdas. Vai estar ali recebendo a pessoa. Eu falo, ah, isso não combinou muito bem. Mas sim, tá? E abre um calabouço e a pessoa, infelizmente, falece e nunca mais é vista. Imagina se fosse uma convidada que quisesse opinar nas suas receitas e você pudesse fazer o mesmo no quadro Eu Sou Mais Você. Olá, Ana Maria. Olá, tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Sou eu que te entrevisto, então, agora, né? Ah, então pode ser. Ah, é claro. É verdade, sim. Você não veio aqui me ensinar a fazer alguma coisa? Claro, sim. Então, o que a senhora trouxe, por favor? Qual é o prato do dia? Eu vou fazer a azeitona com um pouquinho de molho de coisa e esses tomates eu vou salpicar para ser a azeitona com tomates. O que é a coisa, por favor? A coisa é isso aqui, esse nabinho aqui, roxo, esse nabo de repolho. Eu vou fazer toda uma coisa com ele. Alguém soprou. Não, eu sei mesmo que a gente cozinha super bem. Eu vou jogar essa folhinha de rúcula, que é diferente, que imprime. E a minha rúcula, gente, cada um tem a sua própria folha. Como é que a senhora vai colocar as coisas? Porque você tem um charme, né? Primeiro, primeiro... É. Não precisa? É. Bom, eu gosto de lavar. Quem não lava antes a salada, gente, é sempre bom que você pode lavar na hora. Você põe aqui um pouco de sabonete, um pouco de detergente, você já lava a tua salada. Não, não é assim que faz. Claro que não é. Como é que vai fazer salada com detergente, sabão e tudo? Não, porque aí você faz a higiene bucal e você faz a higiene alimentícia, você está na mesma... A higiene bucal é na sua boca. Sim. A alimentícia é na pia, para os germes não irem para a pessoa que vai comer a salada. É, eu gosto muito de germes. Sua parte louramente, eu acho um tempero muito bom. Porque, às vezes, uma coisinha com uma centopeia... Eu prefiro na minha salada que a senhora não coloque. Não, tudo bem. Eu posso não colocar. Agora, eu posso colocar... Eu acho que, assim, azeitona gosto. Eu gosto de muita. Tudo tem que ser parcimonioso na vida, a senhora, entendeu? A senhora, nada... Só amor pode ser bastante. Não, é porque eu achei que fosse parcimônio, fosse amor e azeitona. É a minha receita de azeitona. Mas, tudo bem, a gente pode compensar colocando um pouquinho dessa couve. Não, esse não é couve. Esse é uma beterraba. Mas está bonito, assim. Está bonito. Porque é transgênica. É. É? Ela contou para a senhora que ela é transgênica? Não, falei errado. Como é que é? Não é. É orgânica. Ah! Está ali, ó. É. Orgânica e transgênica, a gente está juntinho. Com isso. Eu vou pôr, então, essa cenoura transgênica aqui também para ajudar a senhora. Está bom? É, mas a cenoura com a batata, batata não, essa tomate aqui, ela causa bastante... Gases. Ah, eu ia falar sabor, mas sim. Causa bastantes gases. Então, quem preferir, ah, eu quero comer um gases hoje, eu quero servir minha família com bastantes gases, é o que eu aconselho, eu gosto. Tá. Posso ajudar em alguma coisa? Pode. Pode? Pode mexer assim, olha, por exemplo, de baixo para cima. Posso te ajudar a mexer? Pode. Essa cozinhada é tão sensual. Totalmente. Maravilhosa! Acabei de ganhar tanto dinheiro só com esse beijinho. Que incrível! E aí E aí E aí